Hoje é dia 16 de fevereiro, o dia de celebrarmos Santo Onésimo. Ele foi bispo e mártir. Santo Onésimo teve em sua história São Paulo e também mais alguns amigos dele. O que se sabe concretamente sobre ele está testemunhado na carta de São Paulo a Filemon, que começa assim. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo e seu irmão Timóteo a Filemon, nosso muito amado colaborador. Foi nessa missão de São Paulo que ele encontrou-se com um fugitivo escravo chamado Onésimo, cujo nome significa em grego útil. Onésimo abandonou a casa de seu senhor, provavelmente levando os bens próprios deste. A partir do versículo 8 dos Atos dos Apóstolos, São Paulo pede de seu amigo uma intercessão. Por esse motivo, se bem que eu tenho a plena autoridade em Cristo para prescrever-te o que é da tua obrigação, Eu prefiro fazer apenas um apelo para a caridade. Eu, Paulo, idoso como estou e agora preso por Jesus Cristo, venho suplicar-te em favor deste meu filho que eu gerei na prisão, que é Onésimo. Esta expressão de São Paulo, de gerar, significa evangelizar, cuidar, não apenas dar a conhecer a Cristo, mas acompanhar o crescimento do cristão. Era assim o relacionamento de amor entre Paulo e Onésimo. Mas São Paulo sabia que Onésimo precisava ir ao encontro de Filemón. Então prossegue. Ele poderá ter tido de pouca serventia para ti, mas agora poderá ser útil tanto para ti quanto para mim. Por isso torno a enviá-lo para junto de ti. É como se fosse o meu próprio coração, que é amor do apóstolo, um amor que se compadece e que se torna a causa. Por isso, não só Onésimo foi ao encontro de Filemón, como este o dispensou e o perdoou. O santo de hoje ajudou São Paulo em sua missão e chegou a ser escolhido como bispo, que por amor a Cristo, deixou-se apedrejar, perdoando a todos e sendo testemunho para os cristãos. Por isso, nesse dia, peçamos também a intercessão desse santo. Santo Onésimo, rogai por nós.